A história do voluntariado é uma história muito rica. Ela nasce junto com os idealizadores do hospital, médicos e empresários. Em 1969, com a pediatria assistencial. E em 1971, o hospital é inaugurado. Hoje, nós somos mais de 450 voluntários, trabalhando em quatro grandes unidades, aqui no hospital, em Paraisópolis, no hospital de Mipo e Mirim, e no residencial Israelita Albert Einstein, que cuida de nossos idosos. No hospital, nós temos umas atividades mais humanitárias, que vão de encontro às pessoas que estão adoentadas, os seus acompanhantes, e onde a gente pode conversar com essas pessoas e dar um atendimento, ou mesmo ajudar os nossos profissionais aqui do hospital, em alguma atividade que eles não tenham tempo suficiente para poder fazer. Em Paraisópolis, o nosso voluntário tem um trabalho mais de transformador social, onde ele procura trabalhar com as pessoas que estão em Paraisópolis, trabalhando na sua melhoria da qualidade de vida, dentro das necessidades da população. No nosso residencial Israelita Albert Einstein, nós temos 140 idosos, onde o voluntariado também trabalha na transformação, para resgatar essas pessoas pela sua juventude, e querer realmente viver e ter um prazer em viver. Neme Boimirim também é um caráter humanitário, onde a gente procura dar muita atenção às pessoas que estão internadas, principalmente para as crianças. Para ser voluntário é muito fácil, é só telefonar para nós aqui no hospital, e uma vez por mês nós temos uma reunião, onde nós explicamos o que é ser voluntário Einstein, todos os setores de atuação, a pessoa se coloca, vê o que interessa para ela fazer. Tendo lugar nesse setor que ela pediu, ou um setor afim, a gente treina essa voluntária durante três meses. No momento que você passa a trabalhar como voluntário, é uma responsabilidade, você vai ter que vir naquele dia, no horário certo, porque as pessoas estão contando com você. É um trabalho muito rico, é um trabalho muito importante, é um trabalho onde você pode dispor do que você tem de melhor e dar para os outros, onde você tem o prazer de poder ajudar os outros, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de transformação social, enfim. É um trabalho muito rico, é um trabalho que dá muito prazer a todos nós.